Foi uma coisa lamentável, machucou muito a equipe, viu? Muito. Mas isso é uma ocorrência bastante assistencial, médica, né? Todas as providências, elas estavam assistidas, elas estavam com o médico ao lado, viu? E realmente houve um agravamento súbito, mas o mais importante é que a gente sentiu muito. É uma situação extremamente desagradável, porque a gente está cuidando de centenas e centenas de pessoas e não queremos perder ninguém. E o fato de acontecer com uma criança dói mais ainda, principalmente para eu que tenho três netos. Então isso dói. Mas investigamos, enfim, conversamos, não houve desassistência, o médico estava junto, tentou, entubou inclusive, mas foi lamentável mesmo. E foi isso que aconteceu. Uma intercorrência de um agravamento súbito do problema da criança.